Olá, eu sou o Hélder Conduto e estou aqui para vos convidar para participarem do Desporto É Solidário em Santarém entre 10, 11 e 12 de janeiro. A uma altura em que o país está em crise, andamos mais preocupados, mais tristes, mais deprimidos e esta é uma excelente oportunidade para combater este espírito. E por outro lado, mais do que nunca nesta fase, temos que ser solidários e aí está uma excelente oportunidade. Participem, vão a Santarém entre 10, 11 e 12 de janeiro. Legenda por Sônia Ruberti